O meu Deus! 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 Saúde rapaziada e alegria do meu canal! Seja bem-vindo a mais um vídeo! Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o BAPURU BAPURU nada mais nada menos que é uma espuma que ela está abrindo, vocês estão vendo aqui no desenho é uma espuma que ela vai limpar o encanamento da pilha do banheiro BAPURU e aqui está escrito aí SEMENDAIGO HAI SUKAN Significa que a limpeza é a pilha do banheiro antes de aplicar o produto vamos dar umas olhadinhas nas explicações confira comigo o primeiro passo você agite o seu BAPURU durante dez vezes a embalagem está escrito aqui no LOCK aí você não foi no OPEN o terceiro passo você pressione essa embalagem para baixo durante três a sete segundos tá? então, sem enrolação BAPURU da mão AÇÃO! quando a espuma começar a sair pelo ladrão ali em cima você pode parar você pode parar e aí você pode parar para uma espuma e aí você pode parar a parede Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri